Pessoal, vamos iniciar aqui então a décima terceira aula da série da plataforma Rebocável. Então na última aula a gente parou na peça 110 e agora a gente vai começar a partir da peça 109, tá? Então vou vir aqui, já vou pesquisar qual é a nossa peça 109 e já achei ela aqui, ó. Então ela é essa peça aqui. Basicamente ela é esse outro pino aqui, ó. Então na aula passada a gente fez a 110, essa aqui foi a 110 e agora essa aqui, ó, está marcada em azul, é a 109. Então a gente poderia pegar alguma das peças que a gente fez na aula passada e fazer uma cópia e modificar o comprimento dela, mas eu quero que a gente pratique aqui. Então quanto mais a gente praticar, mais a gente aprende aqui no Solidworks, né? A minha metodologia, na verdade, ela é baseada nessa forma. Quanto mais vocês praticam aqui os comandos, mais vocês aprendem, porque não adianta, pessoal, vocês olharem um comando aqui uma vez na vida e depois não praticarem mais. Então quanto mais praticar, mais isso vai fixar aí pra vocês, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui e vamos fazer do zero a nossa 109, tá? Então essa aqui, deixa eu colocar ela na vista isométrica dela, vai ser exatamente essa vista aqui. Então aqui é o mesmo caso que a gente vem falando, ó. Eu vou fazer ela revolucionada, porque daí eu já faço esse chanfro aqui dentro da revolução e não preciso criar outro comando, outro recurso ali, né? Então o diâmetro aqui é 40, o chanfro aqui é 2 por 45, o comprimento dela é 215.92. Então vamos aqui em novo, dois cliques em peça, orientação de vista, isométrica, vou pegar o plano frontal e esboço. Pegar aqui a ferramenta linha, ao lado dela, linha de centro, ó. Então eu vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar essa linha, a origem, e vou colocar ponto médio, OK. Vou pegar aqui a ferramenta linha, nessa extremidade aqui vou dar um clique aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, vou colocar aqui 215,92. Daqui até aqui, vou colocar aqui para baixo, ó, daí ele pega quando fosse o diâmetro, eu vou colocar 40. E agora eu pego aqui, ao lado de esboçar filete, vou pegar esboçar chanfro, vou colocar 2 milímetros. E vou selecionar esse canto aqui, OK. E agora recursos, ressalto base revolucionado, vou dar um sim aqui. E aqui em linha, eu vou selecionar essa linha aqui, ele já vai dar uma revolução, e eu vou dar OK. Então orientação de vista, isométrica. Vamos ver aqui qual é a dimensão, aqui tem 8,5, 8,5 milímetros de diâmetro, e a distância aqui é 12. Então perfeito. Selecionar aqui o plano superior, com o botão esquerdo, e vou vir em esboço. Pegar aqui a ferramenta linha, ó, linha de centro. Nessa aresta aqui no centro dela, vai ficar um pontinho laranja ali, vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Pegar a ferramenta círculo, nessa extremidade aqui, vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC, dimensão inteligente. O diâmetro aqui, vou colocar 8,5, e essa linha aqui, vou fazer ela com 12. E agora eu venho em recursos, corte estrudado, passante ambos. OK. Botão direito em material, a ISO 1045 trefilado. Eu não me recordo, pessoal, se na peça passada a gente colocou 1.045 na 110. Depois a gente abre ela aqui pra gente verificar. Então botão direito em peça 1, vou vir aqui em aparência, peça 1. Vou colocar aqui 255, 113, e 32, que é a nossa cor padrão. Vou pegar aqui o plano frontal, vou selecionar ele, vou vir em exibir, e o plano superior em exibir também. E vou salvar aqui, ó. Vou vir na área de trabalho, na nossa pasta, PMPR, vou selecionar 110, só pra pegar o código dela, e vou colocar aqui 109. Vou salvar, e vou fechar, pronto. Fechar aqui de referência. Venho aqui na área de trabalho, e abram a 110, ó. Só abram ela, dois cliques nela, vai abrir. Ah, eu tinha colocado ali, ó, 1045 certinho, tá? Perfeito. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui e vou ver a 108. 108. A 108, pessoal, ela é essa peça aqui. Aqui está ela. Na verdade, ela é muito semelhante a 129, que a gente já fez. Então, o que a gente pode fazer? Poderia pegar a 129, fazer uma cópia, e salvar como 108. Mas, como eu quero que a gente pratique aqui no Solidworks, repito mais uma vez aqui, eu vou fazer ela do zero. Mas é como eu falo pra vocês. A 129, se a gente quisesse fazer uma cópia dela, e salvar como 108, e modificar o que tem que ser modificado, pode fazer também, pessoal. Na prática, eu ia fazer dessa forma aqui, tá? Porque daí eu não tô... O objetivo não é ensinar vocês aqui, se eu estivesse fazendo um projeto, né? Tentar fazer ele dar... Eu ganharia tempo, né? Então, se eu fosse fazer aqui, se eu estivesse projetando, eu ia fazer dessa forma aí, tá? Mas como aqui o objetivo é trazer aprendizado pra vocês, vamos praticar aqui. Então, eu vou abrir aqui a 108 na posição. Essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Por quê? Porque é a vista isométrica dela aqui na montagem. Então, vamos aqui em... Bom, antes de ir ali e criar uma nova peça, deixa eu ver qual é a bitola dela aqui. Se não me engano, é um metalon de 60 por 20. Aqui ela tem 20 de largura e 60 milímetros de altura. Esse raio aqui é 2 milímetros e a espessura é 2.25. Bom, deixa eu ver qual é o comprimento. 2.483.2. Então, vamos lá. Eu venho aqui em novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista isométrica. Peguem aqui o plano frontal. Selecionei ele com o botão esquerdo. Venham em esboço. Peguem aqui a ferramenta retângulo central. Na origem aqui vai ficar um pontinho laranja. A gente tem um clique aqui. Outro aqui. E vamos pressionar ESC. Dimensão inteligente. Coloque 20 aqui. E aqui 60. Lembrando que isso aqui, pessoal, é um metalon comercial. Isso aqui a gente compra em barra e ele é cortado depois furado. A gente teria que fazer isso nele aqui. Vou pegar aqui a ferramenta esboçar filete. Eu vou colocar aqui 2. Vou selecionar aqui. 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 Ok. Ok. E agora eu venho aqui em offset entidades. Vou selecionar essa linha aqui. Ele já vai entender que é todo ele aqui. Vou colocar 2 milímetros. Vou inverter. E vou inverter aqui. E ele vai ficar para dentro. Ok. Bom, eu não me recordo qual é o componente. Se eu não me engano, é 2.483.2. Ó, 2.483.2. Então, eu vou vir aqui, ó. Recursos. Ressalto base. Vou colocar aqui, ao invés de cego, plano médio. Que daí vai metade para cá, metade para cá. E vou colocar 2.483.2. E vou dar enter. Ok. Pronto. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó. Então, o diâmetro aqui é 47. E a distância dele para cá, ó. 35. Vamos ver se aqui. Não deve ser a mesma coisa. 47. E 35. Então, peguem aqui, ó. O plano direito, ó. Porque ele corta essa nossa peça ao meio, ó. Vocês estão vendo? Poderia usar essa faixa aqui também. Mas vamos pegar o plano direito. Corta ela ao meio. E vou vir em esboço. Vou pegar aqui em linha, ó. Linha de centro. Nessa aresta aqui, ó. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. Vou pôr aqui. 35. E vou dar enter. E agora eu pego a ferramenta círculo. Nessa extremidade aqui. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. 47. Pegar aqui a ferramenta linha. Linha de centro. Agora eu vou pra esse lado aqui. No centro dessa aresta aqui. Vai ficar um pontinho laranja ali. Outro. Um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Círculo. Nessa extremidade aqui. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. ESC. Dimensão inteligente. 47. 47. 35. E agora eu venho aqui em recursos. Corte extrudado. Vou colocar passante ambos. E ele vai cortar metade pra lá. Metade pra cá. E vai cortar passante aqui. Vou dar ok. Pronto. Tá cortado ali. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acredito que seja só isso. Bom. Duas coisas que eu quero comentar com vocês aqui, pessoal. Tem outra forma de fazer esse metalon aqui. Essa peça. No Solidworks, tá? Eu vou mostrar ela aqui pra vocês, tá? Então, vocês podem vir aqui em novo. É só mostrar. Tá bom? Vou vir em novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista. Isométrica. Vou pegar aqui o plano superior. Ó. Eu vou vir em esboço. E aí eu pego a ferramenta linha, ó. E aqui eu vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Agora eu vou pressionar CTRL. Matar CTRL. Selecionar. Selecionar essa linha. A origem. Vou colocar ponto médio. Ok. Dimensão inteligente. 2483,2. Orientação de vista. Isométrica. Vou vir na seta azul aqui. Pronto. Fiz uma linha, ó. Estão vendo? E aí eu venho aqui, ó. Em soldagens. Componentes estrutural. Vou colocar qualquer opção aqui. Não vou nem ver qual a opção que tá. Vou colocar ANS, polegada, pipe e 0.5. E vou vir aqui, ó. Em novo grupo. Vou selecionar essa linha aqui. E vou dar ok. Aí olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó. E vou vir no sketch, botão direito, editar esboço. E aí eu vou colocar o perfil do metalon lá. Vou selecionar aqui, arrastar e vou deletar. O que tava ali. Vou deixar só aquele pontinho preto lá. Vou selecionar aqui, ó. A retângulo central. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Vou vir aqui e vou pôr 20. 60. Vou colocar aqui 2. Aqui. 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 Ok. Ok. Offset. Vou colocar aqui 2. Selecionar aqui e vou inverter, ó. E vou dar ok. E a seta azul. E pronto, ó. Olha só. Fiz com o componente estrutural. Se eu só vir aqui e ocultar, ó. Estão vendo, pessoal? Um componente estrutural. No Solidworks, pessoal. Se vocês quiserem, a gente consegue criar biblioteca ali em componentes estruturais, tá? Eu não tenho biblioteca. Eu acho... Sei lá. Nunca... Não foi uma coisa que eu me preocupei em ter. Tá? Mas sempre quando eu quero fazer um projeto, eu venho ali e edito ali. Como eu fiz. Eu peguei um tubo e editei ali pro metalon. Entenderam? Então eu fiz dessa forma. Se vocês quiserem criar uma biblioteca de vocês, podem criar. Eu até tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo isso. Vocês podem vir aqui no meu canal no YouTube e pesquisar assim. É o perfil de soldagem Andreu Medincher. Que vocês vão encontrar um vídeo meu onde eu falo sobre. Vocês podem olhar esse vídeo aqui. Eu mostro como criar lá perfis de soldagem pra colocar dentro do Solidworks. Bom, eu fiz isso aqui só pra mostrar pra vocês que tem essa outra forma de fazer. Tá? E nem uma... Qualquer uma das duas tá certo, pessoal. Isso é interessante pra vocês verem aqui no Solidworks. A gente consegue fazer a mesma coisa de mais de uma forma. Então, o ideal é você tentar fazer da forma mais simples e que vai utilizar a menor quantidade possível de recursos. Entenderam? Nesse caso aqui, utilizando soldagem ou companhia estrutural, né? Ou ressalta, não ia mudar muita coisa aqui. E aí eu resolvi fazer dessa forma aqui, tá? Mas tem outra forma também. Então, agora eu vou pegar aqui o plano frontal, ó. Que ele corta nessa peça ao meio. E vou exibir ele. Plano superior. Exibir. E eu vou pegar o plano direito. Exibir. Eu vou exibir os três planos aqui. Botão direito em peça 2. Colar a aparência. Ele vai colar a nossa cor. E vamos salvar aqui, ó. Vou vir na área de trabalho, na nossa pasta. PMPR. Vou selecionar 109. Só pra pegar o código dela. E vou colocar aqui 108. Ah, tinha outra coisa que eu queria falar com vocês. que é o seguinte, ó. Uma coisa importante, tá? Se eu... Esse projeto aqui, na prática, eu ia observar se... Se tem serra-copo, tá? Porque esse furo aqui, pessoal, provavelmente ele vai ser feito, na prática lá, com serra-copo, que a gente chama. Que é uma ferramenta que a gente coloca na furadeira. E ela é um copinho, assim, literalmente um copo, que corta. E tem uma serrinha que corta. Pra fazer furos maiores, assim, ó. Então, só teria que verificar se tem a serra-copo no diâmetro de 47 milímetros. Certamente tem, tá? Porque serra-copo tem várias dimensões aí. Se não tivesse 47, poderia pegar uma de 48, um pouquinho maior, também. Mas tem de 47, com certeza, tá? Mas são coisas que você tem que se ligar. Por que eu tô falando isso aqui? Só pelo fato de quando a gente vai projetar, a gente tem que tentar projetar coisas que são compatíveis com a realidade. Não adianta você tentar inventar uma coisa que vai dar lá muito trabalho pra projetar, vai dificultar. Então, tem que estar com a cabeça, pessoal. Pensar em custo, pensar em processo de fabricação. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá bom? Então, tô só falando isso aqui pra vocês pra verificar. Tá? Que é uma coisa que seria ser verificada se tem serra-copo nessa bitola aqui, tá? Aí eu esqueci de colocar o material aqui, ó. Então, eu vou vir aqui o botão direito em material. Podem pôr a Easy 1020. Aí ele perde a cor, ó. Mas a gente vem aqui novamente e vem colar a aparência. E podem salvar a nossa peça. Bom, agora o que que eu vou fazer? Vamos ver qual é a 107. Aqui está ela. Aqui, ó. Ela é essa peça aqui, ó. Uma coisa interessante, é... Acho que eu até... Essa peça aqui, pessoal, ela tem essa furação aqui, ó. Esse oblongo pra passagem das mangueiras hidráulicas. Só que eu tô achando que eu vou fazer uma modificação, né? Eu vou mudar o sentido. Bom, vou deixar assim. Eu vou deixar ela assim como ela tá aqui. E aí depois, na prática, lá, a gente modifica isso aqui. Porque eu tô só achando... Não sei se tem que aumentar essa peça aqui, talvez. Ou mudar ela na vertical aqui, o corte oblongo. Porque olhando assim, tá me parecendo que vai ficar um pouco ruim de passar as mangueiras aqui, ó. Tá? Mas na prática, o que a gente pode fazer? Pode aumentar essa distância aqui, ó. Essa distância daqui pra cá, ó. Daí a mangueira passa tranquilamente. É, provavelmente é isso que eu faria, tá? Aumentaria essa distância aqui, tá? Mas aí depois, quando a gente for fazer as montagens lá, se eu me recordar disso aqui, aí a gente arruma, tá bom? A gente aumenta essa peça aqui, ó. Deixa eu ver se eu já fiz essa peça. Essa peça aqui é a 103. Deixa eu tentar modificar ela aqui já pra... Pra fazer ela aqui, ó. Esse furo aqui, pra aumentar o tamanho dela, tem que estar vinculado com uma cota lá do início, ó. Porque daí se eu aumentar o comprimento dela, vai aumentar isso aqui. Eu quero aumentar essa distância aqui, ó. Então olha só, vamos ver aqui, ó. Só que agora eu não sei qual é o lado. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu colocar ela assim. Eu vou excluir essa cota aqui, ó. Botão direito, excluir. E vou deixar ela vinculada aqui no início, ó. E daí eu consigo aumentar o comprimento. E essa peça não... E esse furo não vai mudar de posição, porque eu não posso mudar a posição dele, entenderam? Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, pessoal, quando a gente faz um projeto. Deixa eu dar dois cliques aqui pra ver. Ó, tá certinho, ó. Ele tá vinculado lá no início, ó. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Esse furo, ele tava com uma distância, ó, daqui pra cá, ó. E aí se eu aumentasse essa peça aqui, o comprimento dela, esse furo ia correr pra cá junto e não ia aumentar essa distância aqui, ó. Vocês conseguem entender isso? Então o que que eu fiz? Eu coloquei esse furo aqui vinculado com uma cota lá do início, porque daí quando eu der dois cliques aqui e modificar o tamanho, a peça vai crescer pra cá, ó. Porque esse furo tá algemado, digamos assim, com uma medida até aqui, ó. Então isso é muito interessante, pessoal. Deixa eu ver se aqui ela tá certinha, ó. Ó, aqui ela tá virada, ó, tá com uma cota lá do início, ó. Tá vendo? Também, ó. Porque essa peça aqui, ó, a que tá aqui é a mesma que tá aqui, ela só tá virada. Então vocês entenderam? Não sei se ficou claro pra vocês, mas eu coloquei, eu peguei essa peça aqui e a furação dela no Solidworks, eu algemei ela com a cota daqui, ó, com a distância daqui. Porque agora, quando eu aumentar essa peça aqui, o que que vai acontecer? Ela vai aumentar aqui, ó. Eu quero que ela aumente aqui. E da forma como tava antes, ela só ia aumentar o comprimento e não ia aumentar essa distância. Porque ela tava com a distância daqui até aqui, daí ela não perde nunca essa distância. Então, olha só, vou dar dois cliques aqui e eu vou pegar a cota dela aqui de comprimento, ó. Ó, 2815, dois cliques nela. e eu vou colocar aqui mais 20 milímetros. Coloquei mais 20, vou clicar aqui e vou vir em reconstruir. Quer ver que vai aumentar daqui pra cá, ó? Ó, perfeito, ó. Entenderam? E aqui não mexeu a posição dela, ó. E eu não quero que mexa. Porque da forma como tava antes, ia correr tudo isso aqui pra cá. Porque esse furo dela aqui tava relacionado a uma distância dessa face aqui. Então, agora, passa tranquilamente a mangueira ali, ó. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Viu? Viu? Viu a só que interessante? Às vezes é uma coisa tão simples, mas que é um aprendizado muito legal pra vocês. Então, cuidem quando vocês forem colocar as distâncias de vocês aí nos projetos pra quando vocês forem editar. No caso ali, eu não tenho problema ter colocado com a face lá. Mas eu modifiquei ela pra poder aumentar. Entenderam? Então, vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a nossa peça que a gente vai fazer é essa aqui, né? É a 107. Isso, é ela mesmo. Eu vou colocar aqui na vista isométrica, ó. E eu vou abrir ela nessa posição aqui. Eu não vou fazer a vista isométrica dela torta desse jeito aqui, né? Eu vou fazer ela assim, ó. Ó, essa aqui. Essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Porque não tem por que eu deixar uma vista torta assim, ó. Então, a gente faz dessa forma aqui. Então, vamos aqui em novo. Dois cliques em peça. Orientação de vista. Isométrica. Vou pegar o plano frontal e vou vir em esboço. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo central, ó. Na origem aqui, vai ficar um pontinho laranja. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Então, a distância daqui até aqui, 140. E daqui até aqui, 110. E aqui é um raio de 10. Então, esboço de imensão inteligente. Se eu não me engano, 140 era a altura, né? Às vezes me dá uns brancos assim, mas eu acho que era isso. 110 era a largura. Vamos ver. Vamos ver. 110 era daqui. Até aqui, 140. 110. Perfeito. 110, 140. Então, esboço. Vou pegar aqui, ó. Esboçar filete. Vou colocar aqui 10. Então, vou selecionar aqui. Aqui. Aqui, aqui. Ok, ok. Pegar aqui, ó. Retângulo. Arranho na reta no ponto central. Na origem aqui, vou dar um clique aqui. Outro aqui. Outro aqui. Vou pressionar ESC. Então, vamos ver a dimensão dela aqui. Isso aqui é para passar as mangueiras. Então, ó. Aqui tem 30. E aqui tem 50. Esboço de imensão inteligente. Essa linha aqui tem 30. E daqui até aqui, tem 50. e aqui é uma chapa de 3.2 milímetros, que é igual a 1 oitavo de polegada. Então, chapa metálica, flange baseada. Vou pôr aqui 3,2. Ok. Então, orientação de vista, isométrica, botão direito e material, a ISO 1020. Vamos ver aqui qual é o padrão dessa cor. deixa eu ver aqui, ó. 105, 105, 105. Então, ó, botão direito aqui, venha nessa seta, ó, de aparência, peça 4. E vamos pôr aqui 105. Só copia aqui, ó, seleciona 105, dê em CTRL C, marque aqui agora, ó, CTRL V, e aqui, CTRL V. E OK, ó. Pronto, ó. Vou pegar o plano superior, vou selecionar ele, eu vire em exibir, o plano direito em exibir. E vou salvar. Vou vir na área de trabalho, ela só passa PMPR, vou selecionar 108, só pra pegar o código dela. e vou colocar aqui 107. E vou salvar. E vou fechar. Pronto, mais uma peça concluída. Bom, vamos ver agora qual é a 106. Aqui está a 106. Vamos ver. Aqui está ela. é essa aqui, ó, em azul. É uma barra usinada, pessoal. Essa peça aqui que a gente acabou de fazer é uma peça que vai ser cortada ou no laser ou no plasma. Então, a gente gera um arquivo DWG dela, manda pra máquina lá cortar. E essa aqui vai ser a 106. E a vista isométrica dela, exatamente essa aqui, eu não vou deixar ela torta assim, né, então eu vou abrir aqui, abrir na posição, fazer... Peraí. Essa aqui, ó, eu não sei por que que o meu sólido ultimamente, ele não... Eu estou clicando aqui, ó, e ele dá uma bugada. Ele não deixa eu colocar na posição que eu quero. Agora foi, ó. Eu acho que é porque ele pega uma face lá de trás. Então, essa aqui vai ser a vista isométrica da nossa peça. Então, essa aqui a gente pode fazer, ela tem chanfro aqui também, ó. Então, a gente pode fazer uma revolução, como a gente vem fazendo, e depois fazer essa furação. Então, vamos ver. O diâmetro dela é 68, e o interno, 40. aqui tem 1.5 por 45 graus. E aqui tem 189.77. Então, vamos em novo. Dois cliques em peça, orientação de vista, isométrica, vou pegar aqui o plano frontal, ó. Vou vir em esboço. Pegar a ferramenta linha, linha de centro. Vou dar um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Vou pressionar CTRL, manter CTRL, selecionar essa linha, a origem, vou colocar ponto médio, ok. Linha, vou dar um clique aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, eu pressionar ESC. Aqui, na verdade, tem uma diferença. Pega em linha novamente, aqui, ó, e venha aqui nessa aqui, eu dei um clique aqui, e outra aqui, porque ela tem um furo interno. Então, vou selecionar aqui, eu pressionar ESC. Aparar a entidade, selecionar aqui, e aqui, vou pressionar ESC. Agora, eu vou pressionar CTRL, manter CTRL, opcionado, selecionar essa linha, aliás, esse ponto aqui, né, e esse aqui, ó, vou colocar vertical, ok. Soltem CTRL, agora pressionem ESC, agora pressionem CTRL novamente, selecionem aqui, aqui, vertical, ok. Dimensão inteligente, vou selecionar aqui, e essa linha, vou colocar, 40. Daqui até aqui, ó, já selecionou o diâmetro aqui, vamos colocar 68, e essa linha aqui tem 189,77, se não me engano, era isso. E agora, eu vou pegar aqui, linha, esboçar chanfo, aliás, filete, né, esboçar chanfo, 1,5, e vou selecionar aqui, e aqui, vou dar ok. Deixa eu só me certificar que era 189,77. 189,77. E agora eu venho em recursos, ressalto base revolucionada, em linha, vou selecionar essa linha aqui, o meu já selecionou, coloco em 360 graus, e dei em ok, ó. E agora, diâmetro aqui de 8,5, e a distância daqui até aqui, é 9,5. Se inscreveu em plano superior, e venho em esboço, pegue a ferramenta linha, ó, linha de centro, e aqui vai ficar tracejado, no centro dessa aresta aqui, um clique aqui, outro aqui, vamos pressionar ESC. Círculo, clique aqui, outro aqui, pressionei ESC, dimensão inteligente, vamos pôr aqui, 9,5, e aqui, coloquem 8,5. E agora, recursos, corte estrudado, coloquem aqui, passante ambos, ok. Pronto. Botão direito no material, a ISO 1020, botão direito em peça 5 aqui, colar aparência, orientação de vista, isométrica. Aqui como não é pino, pessoal, e vai ter, essa peça aqui não vai ter, desgaste, digamos assim, vai uma bucha de bronze aqui dentro, não, na verdade ela é travada, não vai bucha aqui, ó, ela não tem contato, ela fica travada, esse eixo, esse pino aqui que a gente fez, ele vai travado aqui dentro, é esse aqui que gira, então, depois na hora das montagens, isso vai ficar bem claro para vocês, tá? Mas, ela pode ser de 1020, essa peça aqui, sem problemas, não precisa ser 1045. Então, vou selecionar aqui o plano frontal, exibir, plano superior, exibir, pode pegar aqui o plano direito, ó, que corta ela ao meio, e venham em exibir, e pronto, perfeito. Salvem aí, venham na área de trabalho, PMPR, seleciona aqui a 107, só para pegar o código dela, coloquem aqui 106, e vamos dar enter. Salvem aí, pronto pessoal, mais uma peça concluída, tá? Então, deixa eu fechar a nossa de referência, então pessoal, a gente já está chegando praticamente aí a 30 minutos, então na próxima aula, a gente retorna aí na peça, deixa eu ver, 105. Então, último recado, para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se, e ative o sininho, para você estar recebendo as notificações, das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever, pessoal, e ativar o sininho, deixem o like de vocês, aqui embaixo de todos os vídeos, isso é muito importante, e compartilhem as aulas aqui, com colegas de faculdade, vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender, só o olho de works, e projeto mecânico, por hobby mesmo. Então, compartilhem com os amigos de vocês, tem também meu Instagram e meu Facebook, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para acessar as duas redes, é só vocês virem aqui embaixo, me seguir e me curtir, e tem também meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá, tá bem pessoal? Então tá, um forte abraço, e até a próxima aula.